O desafio foi gravado por oito mulheres que fazem parte da Polícia Militar do Maranhão. No vídeo compartilhado nas redes sociais, as policiais aparecem vertidas com o uniforme da corporação e em segundos mudam completamente de visual. A brincadeira viralizou nas redes sociais e ganhou o elogio de muita gente. Só que o comando da Polícia Militar do Maranhão não gostou nada do vídeo e decidiu abrir uma sindicância para apurar uma eventual transgressão disciplinar. No documento, o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, o coronel Pedro Ribeiro, determina que as investigações sejam feitas em até 30 dias e durante esse tempo sejam apurados qualquer tipo de violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações militares, dos que são contrários ao regularmento disciplinar da Polícia Militar. A Comissão da Mulher da OAB acredita que o vídeo não desrespeita a Polícia Militar do Maranhão e retrata o empoderamento feminino de mulheres que demonstram orgulho de fazer parte da corporação. A Comissão da Mulher e da Advogada da OAB do Maranhão não vislumbra quaisquer desrespeito à instituição, tampouco postura inadequada que transgrida a seriedade e confiabilidade da Polícia Militar do Maranhão. Mulheres são constantemente objetificadas, subrepresentadas e mantidas em situação de submissão. Policiais militares mulheres em vídeo que só demonstram o orgulho que possuem de pertencerem à Polícia Militar, ao mesmo tempo em que se mostram empoderadas e livres, deveria ser visto como avanço da Polícia Militar em humanização frente aos direitos das mulheres e respeito às complexidades vividas em sociedade. Nas redes sociais, muita gente vem criticando a postura da Polícia em decidir abrir a sindicância contra as PMs. Essa não é a primeira vez que policiais são apontados por possível transgressão disciplinar. Em abril deste ano, este soldado da PM de Timon gravou o mesmo desafio, onde primeiramente aparecia em trajes íntimos e em seguida surge com a farda da polícia e uma arma de fogo. O vídeo também motivou a abertura de um inquérito policial.